Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Puneiro da Saudade, lá em casa também bem-vindos. Foi uma boa escolha estarem por aí, embora tivesse sido ainda melhor escolha se estivessem vindo até nós, mas também foi uma boa escolha essa de estarem aí desse lado para ouvir Gonçalo Santos falar-nos sobre a China rural e no âmbito das conversas de viajante, que é uma alúbrica que já conhecem, temos cá uma vez por mês, nas últimas quartas feitas de cada mês, graças ao meu encontro com o Rui Munhoz, que tem sido aqui uma ajuda inestimável para a organização destas nossas conversas. Portanto, bem-vindos. Não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir o Gonçalo, mas para apresentar o Gonçalo, eu deixo agora a palavra ao Rui. Obrigada. Até já. Boa fim de tarde. Obrigado, Cristina. Boa tarde. Obrigado a todos. Bem-vindos. Faço minhas as palavras da Cristina, isto é para todos vós e há excelente equipa. Temos que agradecer sempre ao Politécnico, ao Centro Cultural Pnei da Saudade e há excelente equipa, mas não estamos cá para falar. Eu e a Cristina, deixo-vos com o Gonçalo, vamos fazer uma viagem com o Antropólogo pela China Rural. Obrigado. Gonçalo. Ora bem, muito boa tarde a todos. O meu obrigado à Cristina e ao Clube, bem-vindos, ao Centro Cultural da Pnei da Saudade por este convite e por esta oportunidade para falar da antropologia e também para falar de viagens, de viagens com vocês. Eu vou talvez começar pela palavra antropólogo do título. É uma palavra que muitas vezes gera algumas questões. Um antropólogo. Bom, a antropologia, como provavelmente vocês já devem, muitos de vocês devem saber, é a ciência que estuda a condição humana de antropós, não é do grego, humano e logia também do grego, a estudo ou discurso. A antropologia é uma ciência muito vasta, que tem vários campos e eu não vou estar aqui a dar uma palestra sobre a antropologia, mas vou-me apresentar como um antropólogo social e cultural. E como antropólogo social e cultural, a grande questão que me preocupa como académico, como intelectual também, é a questão da diversidade social e cultural. Esta tem sido a grande questão da antropologia social ao longo das décadas. É difícil contabilizar estas coisas, porque o que conta com uma cultura pode ser muito relativo, mas existem indicações muito claras que pelo menos mais de 3.500 culturas já foram estudadas com algum detalhe por antropólogos. Portanto, é provável que nos cantos do mundo vocês vão encontrar antropólogos à procura de uma cultura ainda por estudar. Portanto, uma das coisas que a minha disciplina tem mostrado, de uma forma muito clara, é que se nós quisermos entender a humanidade na sua complexidade, temos que dar conta deste vasto reportório de experiências e de trajetórias, porque não existe uma única forma de fazer as coisas. E não existe apenas um único modelo de desenvolvimento. O que é progresso, visto de um ponto de vista, não é? Pode ser retrocesso, visto de outro ponto de vista, visto de outra cultura. A antropologia é claramente a ciência dos viajantes. Não há antropologia sem viagens. E as viagens, no fundo, é aquilo que nos permite alargar o nosso horizonte daquilo que nós entendemos por humanidade, não é? É através da viagem, da viagem no espaço, que nós alargamos os nossos horizontes e entendemos que existem possibilidades outras que não aquelas que nós imaginámos individualmente e aqueles à nossa volta, com os quais nós crescemos, também não imaginaram. O caminho em direção à antropologia, no fundo, a viagem foi um processo fundamental desse processo de descoberta do que é a antropologia, quer dizer, exemplos históricos muito importantes e particularmente com o significado, no caso da história portuguesa, as viagens de navegadores em África e na América do Sul, por exemplo, produziram relatos que até então, século XV, século XVI, relatavam vivências, formas de estar que nunca tinham sido ouvidas e foi por exposição, precisamente, a este tipo de relatos que, no fundo, toda a Europa, em bloco, pela circulação desses livros, etc., foi confrontada, precisamente, com a existência de outros modos de vida. A mesma coisa se diz, por exemplo, da visita dos jesuítas na China, muitos deles radicados em Coimbra, talvez o mais famoso deles, Mateo Ritsi, eu não sei se vocês sabem, estudou em Coimbra, o primeiro dicionário de chinês numa língua europeia, foi produzida por um aluno de Coimbra, o Mateo Ritsi. E os relatórios dos jesuítas na China, no fundo, davam conta da existência de um reino que fazia coisas de maneiras que até então eram... não podiam ser imaginadas. Bom, a antropologia moderna, no fundo, vem no caminho desta experiência de viagens e começa-se a consolidar, de uma forma geral, no início do século XX, aí começam a aparecer os primeiros antropólogos profissionais. Portanto, não são apenas navegadores, pessoas que trabalham para, enfim, coroas, reis, reinos, são pessoas que... cuja profissão, no fundo, é estudar de uma forma sistemática, é viajar. É uma grande profissão, não é? Imagino que todos vocês que estão aqui gostam de viajar. Bom, a antropologia é a ciência dos viajantes, não é? E, portanto, é no início do século XX que começam a aparecer os primeiros trabalhos antropólogos profissionais, pessoas que viajam um bocado pelos quatro cantos do mundo à procura das populações, das culturas, que poderiam dar uma chave, enfim, poderiam alargar ainda mais os horizontes daquilo que contava com a humanidade nessa altura. Ora bem, se a viagem, como eu tenho estado a apresentar como argumento desta apresentação, é uma oportunidade para nós conhecermos outros lugares e, portanto, aprendermos a olhar para nós mesmos também de outra forma, não é? Porque conhecermos outras pessoas, outras línguas, não é? Que nós podemos olhar para trás, para o nosso passado, para o lugar de onde nós viemos e ganhamos um outro ponto de vista, não é? A antropologia não é propriamente... não experiencia, o antropólogo não experiencia o tipo de viagem que, por exemplo, o turista vai experienciar, não é? O turista, no fundo, também está a alargar os seus horizontes. Quando viajam, todos nós, quando somos turistas, estamos a alargar os nossos horizontes. Mas o encontro que nós temos com os outros nas nossas viagens enquanto turistas é um encontro mais superficial, não é? Não temos muito tempo. Temos a agenda já marcada com uma série de coisas que temos que fazer, muitas vezes programadas por agências de viagens. É uma experiência de lazer, no fundo, nós queremos uma experiência de lazer. E nessa experiência de lazer vamos encontrar aqui uma outra observação curiosa que vamos reportar em casa, no contexto de jantares, com o nosso círculo de amigos, não é? Ora bem, o tipo de viagens que os antropólogos experienciam é um outro tipo de viagem, é um viagem, é sem dúvida, mais intenso, não é? Para já, porque eles geralmente viajam, os antropólogos, e as antropólogas, quando viajam é para ficar, querem lá ficar muito tempo. Por exemplo, não é uma viagem de 15 dias, não é uma viagem de um mês, vai ser uma viagem que muitas vezes, no meu caso, relativamente à China, começou há quase, há mais de 20 anos e ainda continua hoje, não é? Portanto, são viagens que nos permitem desenvolver um modo de relação com as outras pessoas, com outras pessoas, com outras culturas, que é uma forma mais intensa, ok? É uma forma mais intensa e, ao mesmo tempo, porque fazemos parte de uma disciplina académica, temos todo um conjunto de metodologias, de técnicas, que nos permitem levar os outros a sério de outra maneira, de uma maneira mais sistemática. Ora bem, em antropologia nós geralmente falamos de duas escalas de viagem extremamente importantes. A primeira é quando nós olhamos para a antropologia como etnografia, de fazer etnografia, portanto, a grafia do etnos, a grafia dos povos. É quando nós vamos para um contexto particular, durante muito tempo, e começamos a coletar dados para desenvolver uma análise sistemática das questões que estão a ser levantadas por desenvolvimentos nessas sociedades, nessas culturas. Nós chamamos a isso também, muitas vezes, de fazer uma descrição densa. Densa porque, precisamente, vivemos lá muito tempo, estivemos com as pessoas, muitas das coisas que elas fazem, nós também fizemos. E, depois, a antropologia, de um outro lado da escala de viagem, que é uma antropologia mais como uma ciência comparada. Isto é, uma vez que todos nós, antropólogos, temos de ir a diferentes partes do mundo fazer estes encontros intensos com diferentes culturas, ao fim de um certo tempo começam-se a acumular registros bastante significativos daquilo que os antropólogos encontraram em diferentes partes do mundo. Então, a questão interessante aí é como é que nós vamos comparar estas experiências humanas. Antropologia como etnografia, que é o que eu mais vou falar hoje, porque é aquela que diz mais diretamente respeito com o tipo de viagens de que eu vos vou falar, é uma antropologia que depende de uma metodologia muito particular. Uma metodologia muito particular, que não tem aquela agenda muito preenchida, deliberada por agências de viagens, ou então por turistas mais conscienciosos e preocupados em definir qual é que é o seu calendário, por assim dizer, é uma metodologia que passa por o que nós chamamos de trabalho de campo. E trabalho de campo significa que nós, seja lá com comunidades que nós estivermos a trabalhar, pode ser com um bairro em Coimbra, pode ser um bairro em Lisboa, como também pode ser uma comunidade rural no sul da China, como também pode ser uma comunidade de pequena escala no meio da floresta da Amazónia. E hoje em dia, por que não? Comunidades virtuais. Colegas meus trabalham com comunidades de hackers, não é? Pessoas que se encontram virtualmente e que formam comunidade em espaços virtuais. No decorrer do trabalho de campo, nós não fazemos apenas observações. Nós estamos a lidar com pessoas, não é? Pessoas não são propriamente plantas, não são objetos, têm subjetividades. Têm subjetividades, como também há todo um conjunto de questões éticas com as quais nós temos que lidar quando estamos a lidar com as pessoas. Ora bem, então nós chamamos de fazer isso, em vez de chamarmos de observação, o que nós fazemos chamamos de observação participante. Participante porquê? Porque estamos, de facto, a participar, para nós chegarmos às subjetividades das pessoas, enquanto indivíduos e enquanto coletivos, nós temos que participar da comunidade onde elas navegam para, com o tempo, progressivamente, começarmos a olhar para o mundo do ponto de vista delas. Começámos como estranhos, começámos como pessoas relativamente exóticas do ponto de vista das comunidades locais e, com o tempo, no decorrer do trabalho de campo e da observação participante, começámos a desenvolver todo um conjunto de competências e de capacidades de olhar para as coisas e de formular questões da mesma forma com as que as pessoas com quem nós trabalhamos o fazem. Ok? Então, o tipo de dados que nós coletamos são coisas como, por um lado, notas de campo. Notas de campo, que é o que eu vou falar hoje. São notas de campo, podem ser manuscritas, hoje em dia podem ser escritas também em computador, são notas sistemáticas sobre aquilo que nos está a acontecer diariamente. O antropólogo no campo, para além de ter que lidar com as pessoas e com as coisas que estão a acontecer, na língua que as pessoas utilizam, tem que estar a arranjar tempo durante o dia para todos os dias, enfim, estar a escrever o que lhe está a acontecer. Basicamente, o princípio é que se não o fizermos, vamos nos esquecer. E a memória, como vocês sabem, pode ser extremamente enganadora. Há um grande debate entre a via, quando eu estava a estudar, quando eu estava a fazer o doutoramento entre os meus professores, quantas páginas é que se deve escrever por dia? Havia pessoas que diziam pelo menos 15, havia outras que diziam 30. Bom, eu acabei por escrever uma quantidade absolutamente inacreditável de notas de campo de que hoje vou já falar. Para além das notas de campo, as imagens, entrevistas, inquéritos, etc. Ora bem, eu vou-vos falar, em particular, de uma experiência etnográfica de um antropólogo. Nós, geralmente, começamos por nos especializar numa área de estudos, numa área geográfica. No meu caso, a China foi, desde muito cedo, uma grande atração. E eu vou-vos falar, em particular, da experiência, apesar de ter viajado um pouco por toda a China, não há província chinesa que eu não visitei, mas eu vou-vos falar, em particular, do tipo de viagens mais intensas que eu tenho estado a desenvolver desde 1999, ou, aliás, talvez de 1994, eu dizia, comecei quando tinha 20 anos de idade. Ok? 20 anos de idade. Nesta... a China tem, como vocês sabem, a forma de uma galinha, quando se vê no mapa, não é? Uma galinha. E eu vou-vos falar da zona mais azul da China, que é também a zona mais populosa, é a província mais populosa da China e é também, provavelmente, provavelmente não, é a província mais rica. Essa é também a zona que, provavelmente, muitos portugueses conhecerão, porque é aquela que faz fronteira com Macau, uma ex-colónia portuguesa, cidade essa que desempenhou um papel fundamental no meu percurso como antropólogo. Portanto, eu vou-vos estar a falar da província de Gondon, no sul da China. A primeira viagem que eu fiz, como disse há pouco, foi quando tinha 20 anos de idade. Nessa altura, os meus pais estavam... tinham ido trabalhar para Macau, como acontece... como aconteceu para muitos portugueses. Eu aproveitei a ocasião... Eu sou de Coimbra, estava a estudar em Coimbra e decidi que, olha, vou aproveitar, vou a Macau, vou visitar e vou... vou experienciar uma nova realidade. E, de facto, eu adorei. Eu fiquei completamente fascinado a todos os níveis, a comida, a língua, a própria cultura. fiquei tão fascinado que, basicamente, comecei a aprender chinês. Comecei a aprender cantonense, que é uma língua que se fala no sul, no sul da China, em particular, na província de Gondon. Portanto, entre 95 e 97, uma altura decisiva para mim, em termos de aprendizagem linguística, comecei a aprender os meus primeiros fundamentos fundamentos de língua chinesa, ao mesmo tempo que já estava de olho na perspectiva de vir a desenvolver um projeto de doutoramento em antropologia social. Projeto esse que começaria em 97. Portanto, em 97, volto para Macau para continuar a estudar de uma forma sistemática tanto chinês falado que intonense falado como escrito e, eventualmente, parto para a China continental, para a capital da província de Gondon, que é Guangzhou, que é Cantão, também conhecida em português por Cantão, um nome que foi dado pelos jesuítas, em 98 e 99, onde estive na Universidade de Sun Yat-sen. A preparação linguística, como vocês devem calcular, foi um processo complicado, em larga medida porque os chineses têm um sistema de escrita que é completamente diferente do sistema que nós estamos habituados, ok? Eu não sei se há aqui alguém nesta sala que sabe falar chinês, mas neste slide vocês têm a mesma coisa escrita em chinês, escrita simplificada, mas escrita em duas línguas chinesas diferentes. A parte de cima em cantonense e a parte de cima e a parte de baixo em mandarim. Ora bem, a questão é que quando nós começamos a aprender chinês, nós não começamos a aprender isto porque isto é o mais difícil, o processo de aprendizagem de escrita é um processo muito moroso, extremamente moroso. Nós basicamente o que começamos a aprender é isto. Nós começamos a aprender como é que se lêem os caracteres utilizando um sistema de reumanização que nós escolhemos dependendo das convenções na altura para romanizar cantonês o sistema que eu escolhia chamava-se o sistema Yale e para romanizar o mandarim é o sistema Pini, o sistema que foi entretanto adotado pela China como sistema oficial. Portanto, basicamente a diferença é radical. Reparem, primeiro esta frase quer dizer como é que você se chama. Se eu disser em cantonês eu vou dizer qualquer coisa como é muito diferente. De facto, quando vocês ouvem a primeira vez provavelmente vão achar que é completamente diferente. Vocês são expostos progressivamente aos sons, à fonética das línguas chinesas que começam a desenvolver capacidades de conversão similares àquelas que, vamos dizer, o português educado médio tem por estar exposto a várias línguas semelhantes, sei lá, francês e português, francês ou português e inglês. Nós começamos a aprender como é que convertemos palavras portuguesas em palavras de outras línguas. Realização vai ser realization, não é? etc e por aí fora. No fundo em cantonese e em mandarin é a mesma coisa. O carácter para nome em mandarin vai ser mim, não é mim, é mim, não é mim, é mim. Obviamente, pronto, se eu não vou entrar aqui em detalhe, a complicação linguística ou a complexidade linguística disto torna-se mais complexa ainda no sentido em que a fonética das línguas chinesas é uma fonética assenta em tons, em tonalidades. Ok? Em cantonense nós estamos a falar entre 6 e 9 tons, em mandarin nós estamos a falar de cerca de 4 tons diferentes. Isto significa que o mesmo som pode ser lido com tons completamente diferentes e vai fazer referência a caracteres completamente diferentes. Ora bem, este tipo de questões estavam na minha cabeça quando eu em 94, 95, 96 comecei a aprender chinês. Estava a aprender estas coisas, não apenas a aprender teoricamente, mas a aprender a comunicar com as pessoas porque eu sabia que quando começasse a fazer trabalho de campo teria que utilizar a língua para comunicar com as pessoas. É fundamental em antropologia nós utilizarmos a língua que as pessoas utilizam para falar com ela. No caso, eu dei prioridade ao cantonense porque sabia que em zonas rurais, na zona de, na província de Gondon as pessoas falam cantonense, ok? Depois não é um cantonense de cidade, é cantonense de aldeia, que é uma coisa um bocado diferente. Mas isso é outra história. O Mandarim é necessário para interações com pessoas de outras províncias e, enfim, na grande cidade onde cada vez mais é a língua dominante. em 98 e 99 eu começo, já estou a falar cantonense, já estou a ter rudimentos de mandarim também, sou um investigador visitante no departamento de antropologia daquela que é a maior universidade do sul da China, a Universidade de Sun Yat-sen. Ora bem, o objetivo era tentar encontrar uma forma de, enfim, ter, enfim, numa altura em que a China se estava a abrir para o mundo, não é? A China se estava a abrir para o mundo e, portanto, uma primeira geração de antropólogos estrangeiros estavam a chegar à China, não é? Para fazer trabalho de campo, não é? Já havia alguns que tinham entrado, tinha havido uns escândalos também, sobretudo com antropólogos americanos e ainda havia bastantes reticências no processo de admissão de antropólogos estrangeiros para fazer pesquisa na China. Ora bem, eu comecei a preparar o trabalho de campo, comprei um carro com um amigo, um Suzuki, na altura a China ainda andava meio a bicicleta, meio a carro, não é? Os carros estavam a chegar às estradas, era do tempo em que provavelmente alguns de vocês vão recordar, nos anos 90 em muitos países e provavelmente ainda hoje em muitos países, onde os carros, porque havia poucos, havia ainda poucas pessoas com carros, as estradas não estavam muito desenvolvidas, os carros muitas vezes andavam no lado errado da estrada, não é? Portanto, era um bocado complicado, havia uma certa imprevisibilidade na experiência de nós nos aventurarmos fora de meios urbanos mais desenvolvidos. E eu comecei, porque estava determinado a ir para as zonas rurais, eu comecei a fazer visitas de prospeção em zonas rurais em volta da cidade de Guangzhou, a capital da província, para tentar encontrar uma zona para fazer trabalho de campo. Ora bem, naquela altura, a China estava em industrialização acelerada, aquilo que hoje é uma realidade, o facto da China ser uma fábrica do mundo e esta província em particular é a fábrica do mundo, é onde estão, muito provavelmente, muitos dos produtos que vocês estão a usar hoje foram lá produzidos. Portanto, era uma China em franca industrialização, era uma província em franca industrialização, também a urbanização estava também a ser cada vez mais uma realidade e eu comecei a sentir cada vez mais que estava a ser empurrado, quer dizer, a encontrar uma zona rural que fosse um bocadinho reminiscente daquilo que era descrito na literatura antropológica até então, uma China ligada à terra e eu tinha que ir para zonas mais remotas nas zonas montanhosas do norte da província mas comecei a encontrar obstáculos burocráticos. O diretor de departamento onde eu trabalhava de repente desapareceu, era a pessoa que me estava a apoiar no departamento e que me estava a facilitar o processo de obter vistos especiais, etc. Essa pessoa desapareceu, entretanto, fiquei a saber que decidiu se ir embora da China, foi para a Austrália ter com a família, portanto, eu fiquei ali numa situação, num limbo assim, meio complicado que provavelmente muitas outras pessoas as teriam levado a desistir e na realidade considerei mudar de estratégia e ir fazer trabalho de campo para a Formosa mas não fiz isso, insisti e utilizando o meu carro continuei a visitar as zonas montanhosas no norte da província e eventualmente acabei por decidir de uma forma algo arbitrária por uma zona que achei extremamente linda e que tinha acabado de ser aberta aberta oficialmente por assim dizer para ser uma zona de turismo por outras palavras ao ser declarada uma zona de turismo qualquer pessoa pode lá entrar e também um estrangeiro pode lá entrar então e foi isso que eu fiz basicamente foi isso que eu fiz houve um dia que com o meu amigo fizemos uma visita encontramos uma zona em particular enfim uma espécie de um pequeno concelho por assim dizer um concelho rural não é? com extremamente bonito uma paisagem de montanhas calcárias muito reminiscente para aqueles que já viajaram na China das famosas montanhas de Guilin no sudoeste da China ainda com campos de arrozais extremamente bonita aldeias linhageiras enfim e decidi basicamente um dia pegar na minha mochila meter-me num autocarro e ir sozinho para esta região e procurar negociar encontrar uma aldeia onde ficar e no fundo foi isso que fiz no verão de 99 foi extremamente complicado e eu vou-vos ler daqui a bocadinho umas passagens do momento inicial em que eu cheguei à aldeia no verão de julho de 99 e os obstáculos que encontrei também momentos dramáticos de detenção para interrogatório pela polícia etc portanto uma paisagem como vocês estão a ver extremamente bonita ainda ainda com campos de rosais a serem cultivados de uma forma intensiva também já com muitas pessoas a irem para a cidade obviamente muitas pessoas que aqui estavam a morar da mesma forma que eu estava a chegar não é também já havia muitas pessoas nestas aldeias que estavam a começar a sair a sair para para a cidade para trabalhar em fábricas ou então para montarem negócios familiares para cultivar legumes e vender nos mercados das cidades mais imagens desta zona que os antropólogos geralmente usam pseudónimos para falar dos lugares onde fazem trabalho que a razão é muito simples há questões de privacidade e também na altura de segurança eu chamo a aldeia onde estive Caverna da Harmonia é um nome mais ou menos reminiscente do tipo de nome que nós vamos encontrar naquela região e o concelho em geral caminho iluminado portanto estamos a ver aqui imagens extraordinárias muito bonitas de concelho iluminado e agora de Caverna da Harmonia onde claramente temos os dois tipos de casas e eu também morei nos vários tipos de casas isto é uma casa moderna no final da década de 90 início do século 21 uma casa moderna com tijolos industriais e depois estas casas feitas de tijolos de lama tijolos de lama construídos com a lama que nós vamos retirar dos campos de arroz na época seca portanto um procedimento muito mais artesanal casas casas também muito mais muito mais rústicas frágeis uma certa fragilidade etc como os antropólogos geralmente fazem o lema é nós fazemos o que as pessoas que aqui estão fazem portanto se elas vão cultivar os campos nós vamos cultivar os campos também foi um escândalo na realidade eu fazer isso as pessoas não conseguiam aceitar muito facilmente a ideia de que havia uma pessoa que veio da cidade e um estrangeiro que vinha para o campo a cultivar os campos quando toda a gente olha para baixo os camponeses na China não é ninguém quer ser camponeiro porque é que uma pessoa porque é que ele quer fazer isto qual é a sua qual é que é a sua segunda intenção por assim dizer será que ele é um bandido que fugiu de Macau na altura Macau estava em negociações de retorno para aliás tinha acabado de ser retornado à China será que ele fugiu é um foragido de Macau que veio para aqui roubar as nossas crianças ou será que se calhar é um espião é um espião e não se sabe de quem se é um espião de um governo estrangeiro ou se é um espião se calhar a trabalhar para o Partido Comunista uma vez que ele fala chinês e veio aqui verificar até que ponto é que nós estamos a implementar a política do planeamento familiar ou até que ponto é que nós estamos a seguir também as regras nos funerais as novas regras dos funerais que proibiam a utilização de caixões e que impunham uma regra de cremação compulsória ou compulsiva enfim paisagens extraordinárias isto por exemplo uma caverna que atravessa um túnel que atravessa uma montanha de calcário mesmo ao lado da aldeia onde eu morei uma zona incrível extremamente fresca que me salvou durante o campo tendo em conta o calor e a umidade o calor e a umidade desta região durante o verão uma foto enfim durante uma colheita de arroz estou a retirar os grãos de arroz das espigas de arroz não é? com os filhos de uma das famílias que enfim foram os meus anfitriões eu vivi em três famílias diferentes esta foi uma das famílias enfim mas é uma coisa muito particular e característica relativamente ao meu trabalho de campo esta também é uma das das zonas onde eu morei portanto todas as partes isto já não existe isto já foi demolido portanto esta zona aqui é a zona de quartos esta é a zona das cozinhas esta é a zona dos quartos isto são os corrais de portos e a latrina comum e eu também morei numa destas casas que aliás é a casa da família das duas crianças que estavam na imagem anterior uma vista de dentro dessa desse pequeno bairro dentro da aldeia e uma das características do meu trabalho de campo é que em vez de só ir uma vez não é? ficar lá fiquei lá a primeira vez por cerca de 14 meses eu decidi que queria desenvolver um trabalho colaborativo para se ser para mostrar seriedade não é? para eu ser sério enfim se o meu trabalho é sério eu de facto tenho que desenvolver um trabalho colaborativo e tenho que envolver também as pessoas com quem trabalho no meu projeto e portanto tenho que voltar portanto não é apenas uma uma visita de uma só vez e depois tchau tchau nunca mais vos veis não eu vou voltar e tomei essa decisão consciente em 2005 em 2005 portanto há quase aqui há 17 anos não é? cerca de 17 anos portanto em 2005 decidi vou começar a voltar e praticamente ano sim ano não voltei à aldeia então acontecem coisas giras é que obviamente que as pessoas que nós conhecemos inicialmente crescem não é? e eu não vou mostrá-las por razões de privacidade de dados mas as duas crianças que estão aqui são as duas bolinhas verdes que aqui estão ok? estas duas bolinhas verdes que aqui estão estas duas bolinhas verdes que aqui estão hoje em dia são adultos aliás já são casados e os dois já têm crianças e portanto o processo de voltar à aldeia e de acompanhar o processo de crescimento e diversificação de modo de vida etc crescente engajamento com a cidade por imigração temporária no fundo a imigração cíclica são pessoas que estão sempre a fazer um vai e vem entre a cidade e o campo não é? e obviamente muitas pessoas também acabam por morrer eventualmente morrer estes dois senhores que aqui estão dois avós babados não é? faleceram já também isto é uma fotografia de 2008 este solteirão provavelmente o mais conhecido caçador de cobras da região também já faleceu enfim participar da vida ritual também estas comunidades têm não apenas templos de ano passado no qual fazem rituais intensos mas também têm templos com divindades é difícil dizer se é taoísta se é budista no fundo é uma grande misturada enfim é o que os antropólogos chamam de religião popular chinesa são rituais cíclicos neste caso de 5 em 5 anos extremamente intensos em que toda a comunidade volta e se junta em redor de um templo para no fundo purificar a população e nos certificarmos que os deuses estão a parte de quem é que nasceu não é? todas as pessoas novas que nasceram para que elas sejam devidamente protegidas nas suas caminhadas e aventuras quotidianas ora bem eu não vou falar muito sobre o meu livro esta investigação deu azo a um livro recente que foi publicado no ano passado em que no fundo deu seguindo uma longa tradição etnográfica dentro da antropologia de pequenos lugares grandes questões pequenos lugares no fundo é uma pequena comunidade não é? mas uma pequena comunidade que sente estudada de uma forma intensiva permite-nos penetrar de uma forma mais incisiva no como nas questões do como é que as coisas estão a acontecer não é? como é que a urbanização está a acontecer ou a transformação rural está a acontecer na China qual é que é o impacto de décadas de e de várias níveis várias enfim presidentes já são três presidentes no fundo portanto políticas públicas cada vez cada vez mais intrusivas que foram desenhadas de uma forma muito 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 explícita e muito enfim com um objetivo muito concreto de civilizar as populações camponeses o campo as zonas rurais na China eram consideradas no fundo as zonas atrasadas da China uma fonte de embaraço e continuam ainda hoje a ser uma fonte de embaraço para o governo chinês e portanto era urgente desenvolver todo um conjunto de políticas públicas agressivas que que fossem capazes de reconfigurar a vida quotidiana das populações camponesas nas suas várias dimensões cada capítulo do livro no fundo debruça sobre um aspecto diferente dessa dinâmica de reconfiguração vamos dizer um capítulo sobre o nascimento o que é que acontece quando as pessoas deixam de ser permitido que as pessoas deem enfim à luz em casa e são obrigadas no fundo a ir para o hospital sem qualquer opção não é e de uma forma extremamente extremamente autoritária um outro capítulo sobre o planeamento familiar o que é que acontece quando a decisão de quantas crianças é que nós queremos ter no fundo deixa de ser uma prerrogativa de indivíduos de famílias de comunidades e passa a ser uma imposição monitorizada por oficiais da administração local um outro capítulo sobre enfim casas e casas de banho o que é que acontece quando as sanitas as nossas sanitas de descarga não é chegam às aldeias não é como parte de programas de civilização das zonas das zonas rurais será que vão resolver todos os problemas de saneamento ou vão pelo contrário não apenas romper com ciclos de devolução de nutrientes à terra não é que era a prática tradicional devolver o estremo humano à terra e criar novos problemas de poluição socioambiental portanto no fundo no livro eu falo de uma transição tecnocrática tecnocrática porque no fundo porque são este pacote de políticas multi multi múltiplas não é pacote de políticas múltiplas extremamente agressivas e autoritárias cujo objetivo basicamente era erradicar tudo o que era considerado atrasado não é tudo o que era considerado atrasado porque enfim derivado de uma tradições camponesas antigas e trazer no fundo uma nova modernidade por imposição e obviamente uma das coisas que eu descubro e que eu documento no livro às vezes de uma forma um pouco dolorosa e penosa é documentar a perda da autonomia crescente de comunidades com vários séculos muitas destas comunidades foram fundadas por antepassados há vários séculos no fundo é perda de autonomia de capacidade de tomar decisões nos vários parâmetros da vida quotidiana da vida quotidiana das aldeias um exemplo o planeamento familiar quando eu cheguei à aldeia só vou falar muito brevemente uma das coisas que eventualmente se tornou muito claro para mim é que como eu aludia há pouco havia suspeitas que eu podia ser um espião para o partido comunista que vinha investigar a política do planeamento familiar bom na altura isto na década de 90 final da década de 90 a política de planeamento familiar nas cidades era muito muito enfim draconiana geralmente nós entendemos como a política de um filho único precisamente porque nas cidades era isso que estava a acontecer basicamente só se podia ter uma criança as zonas rurais havia uma atitude mais permissiva no entendimento que as comunidades rurais nunca iriam aceitar apenas uma só criança a ideia de ter descendentes masculinos nas zonas rurais é extremamente forte nesta zona em particular a ideia de ter herdeiros descendentes masculinos é fundamental ideais ideais de planeamento familiar tradicional nessa altura eram pelo menos dois homens e uma mulher portanto quer dizer para nós chegarmos a este a este ideal muitas vezes o que acontecia que grande parte das famílias tinha quatro ou cinco crianças mas foi um momento quando eu cheguei de crescente confronto entre populações locais e autoridades locais e grande parte das famílias estavam a ter crianças às escondidas comecei-me a dar conta obviamente eu aterro ali como um satélite na altura não se falava destas coisas nos médias não é portanto comecei progressivamente a me dar conta que sempre que havia um nascimento o nascimento estava a acontecer ou numa aldeia vizinha ou então numa cabana em jardins enfim onde estavam instaladas famílias empresas familiares nas quais enfim essas famílias estavam a cultivar legumes em zonas periurbanas para vender nos restaurantes nos mercados locais etc não é eu comecei a me dar conta que basicamente quer dizer onde as pessoas tivessem conexões familiares seja na cidade seja noutras aldeias era para aí que iam porque basicamente e faziam-no e davam e davam à luz as mulheres davam à luz em circunstâncias clandestinas e eventualmente na esperança que eventualmente apesar de saberem que essa criança se iria transformar numa criança não registada não é portanto não sendo registada não tem acesso a qualquer espécie de benefícios de segurança social obviamente que havia todo um conjunto de esperanças de vamos fazer isto porque é isto que é a nossa tradição é isto que nós temos que fazer etc e a política de planeamento familiar está errada e portanto nós vamos resistir então eu comecei-me a confrontar com um processo muito ativo nessa altura de resistência à política de planeamento familiar que às vezes levava não apenas a situações de de protesto informal dentro da aldeia mas zonas de conflitos zonas de conflitos eu próprio vi um observei um tive a oportunidade de observar um mas ouvi histórias de protestos incontáveis entre populações locais de aldeias e também autoridades locais protestos não apenas no sentido de ir contra a política de planeamento familiar mas também protestos no sentido de pôr em questão a corrupção na forma como a política de planeamento familiar estava a ser implementada porque obviamente que muitas destas o tema é muito complicado se vocês quiserem recomendo ler o meu livro um dos capítulos do livro fala sobre isso havia todo um conjunto de medidas de multas para quem ultrapassasse determinado número e obviamente quando as famílias chegassem a determinado número de crianças haveria esterilização forçada basicamente uma das pessoas do casal teria que ser forçosamente esterilizada portanto eu acompanhei no fundo este processo este confronto este embate e no fundo este processo de perda de autonomia das comunidades locais no que diz respeito às decisões decisões tão importantes e tão íntimas quanto a questão do planeamento familiar e também ao mesmo tempo um processo de transformação cultural porque com este embate há sempre um embate inicial um embate inicial que depois apesar de nunca ser normalizado a verdade é que as gerações mais novas crescendo num outro ambiente social a vida é mais cara tomar conta de crianças tem muito mais custos envolvidos as expectativas são outras também as próprias subjetividades e preferências no que diz respeito ao planeamento familiar são alteradas as virtudes da etnografia no fundo são estas é dar voz a comunidades como estas que eu estou a descrever que são comunidades sem voz são comunidades que não têm voz na opinião pública chinesa raramente nós ouvimos falar de comunidades camponesas na primeira pessoa na imprensa na imprensa chinesa muito menos na imprensa tradicional hoje em dia só se fala das grandes cidades muitas pessoas nem sequer imaginam ou pensam que hoje na China existe algo para além das grandes das grandes torres não é? arranha-céus de cidades gigantes como Xangai Pequim ou Cantão as três maiores cidades chinesas e portanto nesse sentido também foi deliberada a minha escolha de vos falar um bocadinho de uma China que não é muito que não é muito falada e depois também porque é uma pessoa que vem de fora que está a observar comunidades enfim de outra maneira com outros olhos inevitavelmente vai levantar novas questões novas questões e no fundo eu estou a tentar levantar novas questões também que eu espero que sejam ouvidas pelo governo chinês também relativamente aos custos não é? as políticas tecnocráticas são muitas vezes sempre bem intencionadas e a própria política de planeamento familiar chinesa foi uma resposta necessária a um problema sério de sobrepopulação agora a forma como foi desenvolvida e implementada teve custos absolutamente extraordinários e é preciso falar deles um governo que quer cuidar da sua população tem que estar preocupado também com este tipo de custos e efeitos secundários de políticas agressivas de reconfiguração da sociedade ora bem eu prometi-vos que vos ia falar de notas de campo e é assim que eu vou concluir hoje voltando a um momento inicial enfim ao momento inicial em que eu comecei a minha odisseia na China rústica eu escrevi uma quantidade absolutamente inacreditável de notas de campo aliás uma das razões porque eu também escolhi ler estas notas de campo hoje é que eu estou no processo de preparar agora um livro baseado assim mais mais próximo da ficção mas ao mesmo tempo também com baseado em notas de campo porque as notas de campo no fundo têm registros mais íntimos não é? mais descontraídos mais relaxados para as próprias vulnerabilidades do antropólogo que são reveladas não é? estamos a ter direto acesso direto à cabeça de uma pessoa que está a morar sozinha num sítio a tentar fazer sentido do que está a acontecer e eu no fundo estou a tentar fazer uma seleção destas notas de campo para produzir um livro que dê um bocadinho de conta das complexidades do processo do trabalho do antropólogo quando chega a um lugar e que não conhece que não é a sua cultura de origem está ali motivado pelo tipo de humanismo antropológico que informa a sua vocação mas ao mesmo tempo está completamente perdido está completamente perdido porque faz parte do processo de investigação antropológica entre 99 e 2001 eu produzi qualquer coisa como sei lá 60 e tal cadernos isto são as versões impressas das versões digitalizadas desses cadernos e entre 2005 e 2018 produzi também qualquer coisa também quase 60 cadernos de notas manuscritas portanto estamos a falar qualquer coisa como 20 mil páginas manuscritas portanto é assim um manancial um bocado ou muito do que escrevi obviamente é completamente irrelevante mas eu vou-vos ler um bocadinho que é para vocês terem um bocadinho de ficarem com uma ideia das dificuldades de ou das complexidades do processo do antropólogo do processo de trabalho de campo do antropólogo portanto vou-vos fazer um convite não apenas para viajarem no espaço mas para viajarem no tempo ok portanto estamos a falar de 20 de junho de isto foi escrito 20 de junho de 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 1999 e eu cheguei àquela zona rural no dia 19 ok portanto passo a ler hoje foi o meu primeiro dia de trabalho de campo espero que venham muitos por aí vim de cantão sozinho no sábado cheguei à aldeia no sábado pelas 5 horas da tarde estava a chover fui de mota desde o concelho vizinho galão não é paguei 10 moedas locais ao condutor lembro-me de quando cheguei ao apiedeiro na estrada para os transiuntos não tinha dinheiro trocado para dar ao motorista foi por isso pedir aos velhotes no apiedeiro na estrada se tinham notas trocadas ou se tinham troco notas espalhadas é o termo em 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 chinês o velhote foi ver eu diria considerar ou antes fingir não sei se tinha troco ou não passados alguns segundos voltou dizendo que não tinha troco um outro velhote ao lado sugeriu que se calhar eu podia comprar um maço de cigarros but you they might afinal tinha um troco o meu método é que não era o mais adequado e o velhote continuou à medida que o outro me dava um maço de cigarros e o troco depois as notas estão cheias de coisas em chinesa assim é que é desta forma toda a gente tem a beneficiar isto depois dos habituais rituais em redor das notas altas porque é preciso observar das notas grandes se é preciso observar se é verdadeiro se não era porque era muito raro uma pessoa pagar com uma nota grande em zonas rurais ora bem depois de pagar ao motorista lá fui eu pela aldeia dentro procurar o chefe da aldeia ninguém sabia dele enviaram-me na direção do poder um jovem rapaz julguiu o irmão de um dos jovens rapazes com quem tinha falado anteriormente um falante de cantoniro que é de origem haka haka é uma etnia local perguntaram-me porque é que eu queria viver num sítio tão pobre sem cultura sem conhecimento sem nada respondi que tinha vindo de um sítio onde as pessoas me pagavam para escrever romances sobre pessoas como eles é uma maneira felizmente traduzida ou uma maneira feliz de traduzir de dizer o que eu faço eles se desconfiaram profundamente eles se desconfiaram profundamente ora bem um dia em frente não é? portanto o dia seguinte estou na minha aldeia cheguei hoje de manhã vim para o almoço já com a bagagem e umas quantas compras feitas à última da hora no mercado vim para ficar vim com o almoço no saco de plástico costeletas de porco o dono da casa chama-se Genja vive sozinho vou passar um bocadinho à frente estou atrasado há alguns dias isto é escrito em 25 de junho este início tem sido verdadeiramente arrasador não tenho tido tempo quase nenhum para escrever se não estou a falar com as pessoas as pessoas estão a falar comigo o visto de residência as suspeitas os mosquitos enfim bom continuemos o relato há muita coisa para dizer na segunda-feira então no dia 21 de junho como combinado o guia foi uma pessoa que eu conheci quando cheguei estaria à minha espera à entrada da pousada onde pernoitei isto foi antes de ir para a aldeia a maior pousada da área de noite não estava lá muito bem disposto julgo que estava cansado tinha andado de moto o dia todo tinha decidido deitar-me cedo tomei um comprimido antes de dormir levantei-me pelas seis horas e meia da manhã fui tomar o pequeno almoço comuniquei à dona do hotel que iria sair e parti a bagagem a bagagem ficou na pousada fui com o guia de mota à primeira aldeia aquela que mais me tinha agradado aquelas que ficava ao lado daquele túnel maravilhoso numa montanha de calcário que eu vos mostrei numa imagem quando chegámos à aldeia cerca de 15 minutos depois parámos a mota e entrámos pela parte velha da aldeia aquela que fica mesmo ao lado da caverna o guia parecia conhecer remotamente uma pessoa na aldeia fez algumas perguntas pouco tempo depois apareceu um homem um camponês convidou-nos para irmos a sua casa beber chá e tomar o pequeno almoço sentámos os três o guia começou a apresentar uma habitual história ele é um estrangeiro é um escritor quer vir para uma aldeia escrever um romance ontem estive a ver com ele alguns sítios um dos quais o buraco aqui ao lado enfim o túnel a aldeia do que fica aqui no túnel no túnel da montanha ele parece ter postado da vossa aldeia diz que a paisagem é muito bonita quer vir para aqui escrever será que vocês têm um quarto para ele ele quer comer com vocês viver com vocês porque quer aprender coisas sobre a vossa sobre o vosso modo de vida o tema do trabalho dele é a vossa é o vosso modo de vida na realidade bom a história é mais ou menos esta demora algum tempo até ser contada e não é contada de uma só vez eu próprio contei uma vez na primeira pessoa à medida que a história ia sendo contada iam chegando pessoas à casa primeiro apareceu um jovem de bigode depois apareceu um velhote de barbicha depois apareceu um outro velhote cada vez que entrava uma pessoa era preciso repetir a história entre os comentários ele quer fazer investigação social os outros eram mais reservados pouco disseram ouviam apenas estavam pasmados estavam também desconfiados pouco tempo depois saímos em direção ao buraco o que eu chamo buraco é este túnel este túnel na montanha eu, o guia e o camponês começariam as explicações para o turista e para o Yalman Fagayan a pessoa com cultura que supostamente é assim que os camponeses me representavam representando-se a si mesmos como pessoas sem cultura esta rocha chama-se isto esta montanha chama-se aquilo etc e agora vamos passar um bocadinho à frente para uma parte com mais ação policial dia 23 de junho era dia de saúde jogo saúde jogo que é os procedimentos papelada papelada não é? tudo que tem papelada é saúde jogo pelas nove da manhã o guia saiu e estaria na aldeia o guia o guia Sam estaria na aldeia não sei como resolver o problema do guia numa noite ele tinha se tornado num estrangeiro numa noite de eu ter morado na aldeia porque o guia era de outra aldeia e os aldeões não gostavam dele porque era de fora portanto era estranho do ponto de vista onde eu estava ele era indesejado na manhã seguinte acordei pelas oito horas ao pequeno almoço falei com o meu anfitrião o Shang Geng Jung ele aconselhou-me a ir sozinho à polícia para me registar parti antes que o outro chegasse por uma casa acabei por partir com um outro aldeão que vim que conhecia o caminho fomos os dois pelos campos em direção em direção ao à vila à vila de mercado e quando cheguei à vila de mercado basicamente disseram-me para que precisava de tirar umas fotografias precisava de enfim de um parecer do chefe da polícia da vila de mercado para ver até que ponto é que o meu visto estava de acordo com as regras e se era se eu seria se me seria dado um visto de residência de residência na naquela zona tirei lembro-me perfeitamente de tirar ir a um salão de fotografias obrigaram-me a fazer a barba já estava a ficar muito suja com a barba para fazer etc tive que vestir um casaco do exército de libertação e tirar uma foto em fundo vermelho que ainda tenho hoje bom passados uns dias segunda visita à polícia bom tinha combinado com o guia às nove horas na estrada pelas oito e meia saí de casa estava a chover de repente começou a chover torrencialmente abriguei-me da chuva numa das entradas da aldeia sentei-me num dos troncos da árvore e comecei a falar com algumas pessoas ainda não sei o nome estava lá um tipo que se chama arroia mulher os três filhos a mãe e duas velhotas que moram lá foi a primeira vez que estive a falar com eles assim na rua quando parou de chover pus-me a andar quando cheguei à rua o guia não estava lá tinha deixado recado dizendo que tinha ido embora para a polícia pus-me então a caminhar apesar das insistências para eu apanhar uma mota a meio do caminho o guia lá acabou por aparecer estava chateado tinha estado à minha espera e tinha ido mesmo à aldeia buscar-me na altura pensei mavã problemas quanto mais os moradores me vissem com o guia pior é eles não gostam do guia é de fora bom lá fomos nós para a polícia conheci o chefão da Pachatso a Pachatso é a polícia um tipo que se chama lei tratou-me educadamente apesar de não saber muito bem como me tratar sempre que podia não me dirigia à palavra dirigia à palavra ao guia ele acabou por me escrever uma yigin um parecer pouco tempo depois eu e o guia estávamos novamente de partida para para Yanktá que é a capital do distrito por assim dizer tínhamos que ir à polícia da capital do distrito mostrar o parecer do chefão da polícia da zona rural para ver até que ponto é que os meus papéis estavam ok ou não vamos fazer um fast forward como é que eu estou de tempo? fechando às 8 e que horas é que são? ok ora bem então estamos aqui no dia 28 de junho uns dias mais tarde na segunda-feira dia 28 de junho de 1999 levantei-me cedo pelas 5 e meia da manhã para escrever notas de campo tinha muitas notas atrasado pelas 9 e 30 tive uma visita inesperada os tipos da Pachotso da polícia vieram visitar-me um deles o chefão o que se chama o de apelido lei dirigiu a conversa apresentou-se ofereceu-me um cigarro e fez-me uma série de perguntas segundo ele a polícia está preocupada com a minha segurança veio por isso me aconselhar a ter cuidado com o passaporte e com o dinheiro veio também me perguntar o que eu estava a fazer na aldeia se via algum aspecto que eles me poderiam ajudar a conversa foi breve partiram de mota os locais quando lhes perguntei porque é que ele me veio visitar foram poucos os que me disseram o que pensavam limitaram-se a repetir que a minha segurança é importante a parte da tarde fui sozinho ao tempo ok fui sozinho ao tempo depois continuou mais cosquice sobre a visita da polícia mas eu vou passar isso à frente mas deixem-me ler um bocadinho sobre cosquice há muitas teorias sobre a minha pessoa também no mesmo dia mais à frente há muitas teorias sobre a minha identidade por exemplo um aldeão que se chama Gangam diz que eu sou diz que há muitas pessoas que acham que eu sou um português refugiado que fugiu de Macau para evitar a guerra depois do retorno de Macau à China dependendo da parte ganhadora da guerra eu voltaria a Macau ou fugiria para os Estados Unidos o meu saco está por isso cheio de ouro cheio de dinheiro eu sou um inimigo ok esta é uma versão que é partilhada por muitas pessoas mais velhas especialmente pessoas que foram confrontadas com as experiências de haver agentes camuflados do Partido Comunista durante o período maoísta quero mais uns dias para a frente a minha primeira visita ao mercado nestas zonas rurais há mercados todos os dias com 4 e 9 4, 9, 14, 19 etc um bocado também com uma cultura tradicional portuguesa também é um bocado assim não é? pronto ali o meu primeiro grande dia de mercado foi também o meu primeiro dia de encontro com a polícia foi dramático na manhã eu e o e o meu anfitrião partimos os dois para o mercado fomos de bicicleta demorámos mais de uma hora de manhã antes de sairmos eu repetidas vezes disse-me para levar dinheiro na altura não sabia porquê mais tarde percebia o velho quando sai para a rua parece alguém que não sai de casa há anos o fora para ele manifesta perigo iminente há uma certa insegurança no ar fomos de bicicleta até junto do mercado ao lado do qual encontra-se uma pequena loja de carpintaria é lá que mora a sua irmã deixámos lá as bicicletas e lá fomos nós para o mercado ele circula através ele o meu anfitrião circula através do parentesco sai de casa vai pôr a bicicleta na casa da irmã vai ter com a mulher de um dos filhos vai ter com a irmã enfim o parentesco é a estrada de circulação das pessoas nesta região enfim fomos comprar uma série de coisas inclusive vim eu a descobrir seis cadeados não é? fomos comprar seis cadeados porque depois da visita da polícia ele estava extremamente preocupado com a questão da minha segurança não é? então fomos comprar seis cadeados e obviamente fui eu que paguei os cadeados e era por isso que eu tinha que levar o dinheiro olha bem no processo de comprar os cadeados apareceu mais uma vez o tipo da polícia isto no meio da vila da vila no mercado quer dizer é uma situação um bocado dramática para mim porque toda a gente viu que eu fui interceptado pela polícia chamou-me e disse-me para ir com ele beber chá quando chegámos à polícia mal sabia eu como esperava ao todo estavam nove oficiais na sala principal da polícia três deles pelo menos eram do gabinete de segurança pública da capital do distrito sentei-me numa cadeira e deixei-me ser observado observavam-me cuidadosamente dos pés à cabeça segundo eles as minhas pernas estavam cheias picadas de insetos as minhas mãos e dedos estavam amarelos por causa dos cigarros de enrolar os meus pés estavam porcos enfim estava a virar camponês todos se riam de mim um riso com respeito no entanto aos poucos começaram a bombardear-me com perguntas quem eu sou o que é que estava a fazer e porquê qual é que é o meu background quantos anos tenho qual é a minha vida profissional qual é o meu estatuto quanto ganho por mês as minhas respostas sempre oscilando em redor de verdade em redor de verdade ou eram concisas ou ou eram invasivas a posição deles é a seguinte ah eu estava numa situação ilegal segundo eles ilegal no sentido em que o estatuto do meu visto e o meu atual estatuto naquela zona são diferentes segundo eles eu deveria candidatar-me a um visto no gabinete de relações estrangeiras em Hong Kong e Macau como queriam ver o meu passaporte e uma vez que eu não o tinha comigo tivemos de ir ao mercado procurar o meu infetrião para voltar à aldeia para ele nos abrir a porta de casa e do quarto pediu pediu aos tipos para serem discretos eu não queria pedia aos tipos para serem discretos eu não queria que os aldeões soubessem da história ou que tivessem problemas no entanto de que serve falar pegaram no carro a um jipe todo sofisticado era o único jipe que existia naquela zona aliás não havia muitos carros e foram até à rua de mercado nessa altura eu e o chefe de polícia descemos e fomos andar até ao mercado escusado será dizer que toda a gente naquela zona rural ficou a saber que eu andei com polícia lado a lado por isso das duas uma ou sou colaborador ou sou criminoso quando chegámos à loja da irmã ele não estava lá tinha saído não sei para onde ficámos à espera que ele voltasse passados cerca de 10 minutos ele finalmente apareceu ele o anfitrião o meu anfitrião dissemos que eu tinha de voltar a casa porque tinha de ir buscar os meus documentos para lhe mostrar uns senhores que tinham vindo do cabinete de segurança pública da capital do distrito ele não sabia como havia de fazer a primeira reação foi a buscar o saco de arroz e carregar a bicicleta ele pensava que nós íamos de bicicleta depois dissemos que havia um carro que estava à espera de nós e que depois ele voltaria para buscar a bicicleta e o arroz fomos os quatro a pé debaixo do solo infernal estávamos no verão o velhote estava invisivelmente atrapalhado quando entrámos no carro não sabia o que havia de fazer para onde entrar para onde entrar no carro quero eu dizer era com certeza uma história boa para contar os oficiais inquiriram o velhote no caminho uma das perguntas que registrei para além das perguntas da verificação do tipo ele vive consigo há quando de tempo quem é que o levou à aldeia etc foi a pá o que quer dizer mais ou menos ó tiozinho ó avôzinho você viver com este estrangeiro habitua-se ou não? o velhote prontamente respondeu quando sim habituo não sei porquê talvez com medo de problemas talvez com medo de perder o dinheiro da renda talvez com medo de mim não sei no caminho os oficiais faziam os comentários de tipo turistas sobre a paisagem lá íamos nós de jipe de brancos porque no fundo aquilo na realidade era um Land Rover com ar-condicionado e música canto-pop canto-pop é a música popular cantonesa com os comentários de peritos como música de fundo eles sim eles sim os polícias eram os peritos falavam como se não precisassem de ser contraditos eles sabiam mais do que o pobre velhote que ali viveu que ali viveu a vida toda enfim isto continua isto continua e vai culminar com uma sessão de interrogatório na Vila de Mercado a tarde toda e depois uma visita a minha ao eu sou obrigado a sair sou obrigado a ir a Macau e a Hong Kong para tentar regular a minha situação e em Macau e Hong Kong dizem-me que o meu visto não tem qualquer problema e então na altura eu estou a começar a pensar que quer dizer isto não vai dar eu vou a um lado dizem-me que o meu visto tem problema mandam-me ir ao outro lado que depois diz que não tem problema e mandam-me ir ao outro lado e assim por aí fora e provavelmente eu nunca vou conseguir resolver isto mas num ato de desespero num ato de desespero eu decido pegar num telefone ligar para o chefe de segurança pública da capital da distrito a reportar o que me tinham reportado na fronteira em Macau isto é dizendo que o meu visto não tem qualquer problema e portanto tendo em conta que aquela zona abriu para turismo é possível eu morar naquela região é o que eu faço e para o meu espanto o chefe de polícia diz-me que bom se é esse o caso então você pode voltar e acabou o pesadelo basicamente na altura eu não acreditei pensei que bom está-me a dizer isto e eu vou voltar e passado uns tempos a polícia vai voltar vou ter uma nova situação de interrogatório mas a verdade é que isso nunca aconteceu aliás não aconteceu nesse primeiro grande trabalho de campo como não aconteceu nos últimos 20 anos de visitas que eu tenho feito àquela região e aliás hoje conheço conheço a polícia e os chefes de polícia locais muito bem mas para não vos dar ideia de que trabalho de campo de antropólogo é apenas sobre problemas burocráticos com polícias ok que eu acho que daria um bocado a ideia errada como as coisas da complexidade do trabalho do antropólogo e da complexidade de desenvolver laços de proximidade com as pessoas os laços de proximidade com as pessoas que nos permitem fazer perguntas sobre as coisas sem que elas se sintam ameaçadas sem que elas se sintam que nós vamos fazer um relatório que poderá ter implicações para a vida para a vida deles encontramos passagens abrindo quase arbitrariamente notas de campo encontramos passagens extremamente comoventes de interações com pessoas às vezes também com crianças esta passagem de setembro de 99 uns meses lá mais para a frente uma pequena descrição de interação com crianças as crianças com quem que estavam geralmente à minha volta os miúdos dizem todos que eu sou muito estranho que ora falo muito baixinho ora num rompante pareço um loufú um tigre aos berros dizem que eu iria com certeza haxei amedrontar até à morte traduzindo literalmente uma criancinha se a tivesse nas minhas mãos ok que ela começaria com toda a certeza a berrar começaram então a ensinar-me como é que se cuida das crianças quando eles estão com medo os miúdos começaram-me a ensinar como é que se cuida das crianças pequeninas quando elas estão com medo disseram que era diferente das cidades de imediato começaram uma cantiga mexendo nos ouvidos porque é assim que as mães também fazem e a cantiga vai assim e eu ainda me lembro de cantar quer dizer qualquer coisa como o teu ouvido ainda cá está enquanto está a tocar nas orelhas das crianças o teu ouvido ainda cá está não tenhas medo não tenhas medo a mãe está aqui a orelha ainda cá está não tenhas medo não tenhas medo a mamãe ainda cá está não pararam de repetir a brincadeira faziam uns aos outros tocavam-se nas orelhas uns aos outros enquanto estavam a cantar isto e riam-se diziam que esta era a maneira de tratar de uma criança quando ela está com medo ou está a chorar quando lhes perguntei como é que era na cidade o mais velho deles respondeu prontamente que seria com dinheiro ou com chocolates com dinheiro ou com chocolates ok eu vou para finalizar acho que me vou ficar por aqui mas fosse eu ler mais uma história também com crianças arbitrariamente havia aqui uma outra passagem sobre a primeira vez que fiquei mesmo doente a sério e foi extremamente reveladora no sentido em que foi durante a doença que eu me percebi que as pessoas havia pessoas que se preocupavam comigo não é? e através da experiência de doenças difíceis é que de facto uma pessoa se apercebe da construção de laços sociais com pessoas que até há bem pouco tempo não se conheciam de todo mas a passagem com quem eu vou terminar a passagem mais uma vez de crianças e há uma descrição lá mais para a frente julgo eu sim é dos cadernos vermelhos portanto estamos a falar de de quê? lá para março não é? lá para março do ano 2000 e eu já estou a morar noutra casa e nessa casa mora um vovozinho que tem que tomar conta de qualquer coisa como cinco crianças e eu estou com eles a mulher está noutra casa a tomar conta de um outro exército de crianças eles têm muitos filhos e têm imensos 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 netos então têm que dividir tarefas porque os filhos os pais das crianças estão a trabalhar fora fora da aldeia este é um momento particularmente intenso em que há um dia em que eu vou para a vila de mercado com o vovô e com o avôzinho e o miúdo mais pequeno que estava particularmente apegado ao avô não queria que o avô fosse ok não queria que o avô fosse portanto 4 de março do ano 2000 quando partimos para a vila de mercado o mercado não é fomos a andar pela estrada nova o miúdo insistia em vir atrás de nós avô disse ao miúdo para voltar fando o maço ir para a casa da avó não ir atrás do avô ir para a casa da avó o miúdo não ia o avô disse ao miúdo para ir à lojinha da aldeia comprar doces ou cai não é vai dizia ele vai o miúdo não ia começou a chorar nós continuámos a andar o miúdo não parava de vir atrás e não parava de chorar também o avô dizia mei ho era muito agressivo é um tom assim rusto mei ho mei ho fango hoi quer dizer qualquer coisa como não não chores não chores volta para casa vai vai ok e depois disse qualquer coisa o avô se não vais para casa o avô vai à vila de mercado e vai comprar tangerinas depois volta e não está nenhuma e não está nenhuma o miúdo continuava a chorar o avô começou a achar que tinha que utilizar uma estratégia mais agressiva mais agressiva e então disse qualquer coisa como que quer dizer qualquer coisa como não chores não chores ou então eu vou-te dar uma bela de uma palmada diz-se com um tom agressivo não é? com um tom agressivo o avô pegou então num pau no chão ok e com um tom bastante uma postura agressiva obviamente uma pause uma pause quer dizer o tom poderá parecer muito agressivo para nós que vivemos em cidades e já não estamos a dizer estas coisas dizemos que este tipo de comportamentos são de gerações passadas certo? palmadas já ninguém deu palmado mas obviamente que era uma pause uma pause claramente queria fazer com que o miúdo sentisse que tem que parar de chorar que o avô não vai lá nenhum quer dizer o avô vai voltar o avô vai voltar e portanto pegou num pau e mais uma vez repetiu a coisa de eu vou-te dar com a vara vou-te dar uma palmada e vou-te dar com a vara no fundo a palmada é a vara depois desta pós assim extremamente enfim deste teatro deste teatro de agressividade eventualmente o rapaz o rapaz calou-se nós continuámos a andar o miúdo ficou quieto e calado a ver-nos partir até desaparecermos do horizonte a última vez que eu olhei para trás lá ao fundo da estrada o miúdo continuava exatamente no mesmo sítio onde o tínhamos deixado eu acho que vou ficar por aqui hoje à tarde muito obrigado pela vossa presença Obrigada.